E agora um mistério em Itapetiringa. Casal é atacado na rua e a polícia ainda investiga a motivação do crime. Será que foi um assalto? Acerto de contas? Um latrocínio? O fato é que um homem morreu, é isso? E a moça tá hospitalizada? Vamos até lá ao vivo. Detalhes com o repórter Pedro Salgado. Pedro, o que é que você já conseguiu de informações pra gente neste caso? Boa tarde. Oi Barazal, boa tarde pra você, boa tarde pra quem acompanha o Manchetes Noticidade. Olha, esse crime aconteceu por volta das 4 horas da manhã no Jardim Paulista, aqui em Itapetininga. Por volta das 4 horas da manhã desta quinta-feira. De acordo com a polícia, eu conversei aqui com os policiais da DIG, Delegacia de Investigações Gerais aqui da cidade. Eles disseram que o casal chegou de madrugada na frente da casa do pai da mulher. Foi aí que tinham dois homens que estavam sentados na calçada e cobertos com cobertores. E eles levantaram e como se fosse uma emboscada, Barazal, eles foram em direção ao casal. A mulher, ela conseguiu fugir e entrar na casa do pai dela, mas foi atingida por uma pedra. Já o esposo, ele foi agredido pelos dois suspeitos e depois foi atingido por um tiro na cabeça. Ele não resistiu e morreu ainda lá no local. Ela foi socorrida, foi socorrida pelo SAMU, está internada, mas o estado de saúde dela está tudo bem com ela. Se o estado de saúde dela é bom, ela não corre risco de morrer. Já esses dois suspeitos, eles fugiram logo em seguida, Barazal. E é isso justamente agora que a polícia aqui quer saber quem são esses suspeitos. Eles estão investigando, mas a suspeita é que tenha sido um crime passional. A polícia segue investigando, esses dois suspeitos estão foragidos e o homem, infelizmente, morreu ali no local. Eu conversei com alguns moradores, alguns vizinhos ali do bairro. Eles disseram que isso nunca aconteceu por lá. Estão todos muito assustados e eles, inclusive, acordaram com esse disparo. Já que depois do disparo, a mulher ficou desesperada, ficou pedindo por socorro. Alguns vizinhos ajudaram, chamando a polícia e também o SAMU. Eu conversei, inclusive, com um vizinho que conhecia esse homem de 33 anos, que morreu. Ele disse que esse homem era muito tranquilo, conversavam com todas as pessoas. Então, a polícia está investigando esse caso justamente para saber quem são essas duas pessoas que estavam ali na calçada esperando o casal chegar. Como eles tinham essa informação, que o casal sempre chegava ali naquele horário e iria estar naquele local. Enfim, por que essa emboscada foi armada? Mas a Delegacia de Investigações Gerais aqui de Itapetininga tem a suspeita que tenha sido passional esse crime, Barazal. Mas realmente assusta muito, né? Imagine você, de madrugada, chegando em casa e ter duas pessoas esperando você, infelizmente, para matar, tirar a vida. É uma situação que a polícia aqui de Itapetininga quer esclarecer, Barazal. Obrigado. Obrigado.